As nossas relações familiares costumam ser muito romantizadas, o que nos dificulta reconhecer o mal que alguém do nosso sangue pode nos causar. Por isso, todo amor precisa passar pelo crivo do desapego, que equaliza a relação e nos permite reconhecer o excesso que podemos exercer uns na vida dos outros. Quando temos um relacionamento familiar doentio, por exemplo, ficamos privados de viver a plenitude da espiritualidade cristã, pois ela exige de nós o difícil caminho da liberdade interior. Jesus fala sobre isso no evangelho de hoje, quando ele diz aos discípulos que quem for capaz de deixar pai e mãe em mãos por causa dele e do evangelho, receberá em dobro. Jesus não está nos pedindo para desprezar os que nos são caros, não. Ele está sugerindo o desapego, que é o movimento interior que nos faz ser uns dos outros, mas preservando a liberdade de reconhecer os obstáculos que nós podemos colocar à nossa evolução espiritual. Sim, as pessoas que nos amam também podem nos fazer mal. Nós também podemos fazer mal às pessoas que amamos, quando aprisionamos, por exemplo. E como é que nós podemos evitar isso? Por meio do desapego. Quando amamos e respeitamos, mas sem o apego, tornamos-nos capazes de identificar se o amor do nosso familiar facilita ou não o florescimento da vontade de Deus em nós.